2016 é aqui na Bela Fácea Cosméticos e eu estou aqui nada mais nada menos com nosso amigo Paulo. Tudo bem Paulo? Tudo bem, como é que vai? 2016 entrando, a expectativa? Ah sim, a expectativa é grande. Apesar de 2015 ser um ano que nos trouxe um pouquinho de transtorno, mas a perspectiva para 2016 será bem maior do que esse ano. E a Bela Fácea conta com os melhores produtos, né? Para presentear o pessoal aí já numa entrada do ano mais cheirosa, mais bonita, né? Isso, sem dúvida. Temos vários tipos de produtos e também vários presentes que é para agradar a todos, né? Num preço acessível. Legal, você está vendo imagens aí da Bela Fácea Cosmética. Tem produto Avon, né? Tudo para Avon. Tem, tem produto da Avon e outros também, né? Avon, Boticário, Jequitim, American, Natura e tipos, né? Todos os produtos assim das grandes empresas nacionais estamos aqui com todos eles para oferecer a vocês com bom preço. E muitos acessórios, né? Bijuteria, presente, para a mulherada poder usar em casa aí, beleza e muito mais. É, é o que eu falo, acessório já entra, bijuteria, entra parte de produtos de higiene, enfim, é tudo, né? Que possa, no dia a dia, estar utilizando ou presenteando algum companheiro ou amigo. Legal, então na Bela Fácea Cosméticos, está valendo esse aqui? Está valendo, está valendo, ganha um cartãozinho Fidelidade e a cada R$ 50,00 em compra você vai unir os cuponzinhos, as etiquetinhas. No final de 10 você ganha um brinde Bela Fácea. O lugar para presentear a namorada, o marido também é aqui na Bela Fácea? Sem dúvida, está tudo aqui, tem de tudo um pouquinho. Legal, o pessoal que quer saber, conhecer o WhatsApp, o telefone para entrar em contato. A Bela Fácea, nós estamos aqui na Paula Ney, no número 1220, e o telefone é 15-3243-1799, e o WhatsApp é 9707-6100. Rua Paula Ney, 1220. 1220. Frente a Vototintas. Ao lado da Vototintas e da Unopar. Isso, então vem aqui para a Bela Fácea Cosméticos, que aqui, 2016, é o ano de você ficar bonita, linda, cheirosa, e aqui na Bela Fácea, né? Isso eu garanto. E o Paulo vai desejar para vocês, esse ano de 2015, um ano muito de amor, repleto e paz, né? Devido a todas as dificuldades, nós temos que ter muita compaixão. E pensar que 2016 é um ano de prosperidade, é um ano que nós temos que fazer tudo ao contrário daquilo que nós fizemos em 2015. Ao contrário, digo assim, fazer para melhor, para crescermos, tanto espiritualmente como financeiramente. Ok? Isso aí. Obrigado. Falou bonito, Paulo, aqui. Então vem para a Bela Fácea Cosméticos. O telefone, endereço aí no seu rodapé, mas eu reforço para você. É 3243-1799. Também tem o WhatsApp 997176100. Aqui na Paula Ney, 1220. Esse centro de Votorantim, do lado da Anopar e na frente do quadro do Voto Tinta. Bela Fácea Cosméticos, aqui também na TV Votorantim, que vejo na TV. Chegou em Votorantim o mais novo conceito em cosméticos. Bela Fácea, onde você encontra produtos Natura, Avon, Jequiti, O Boticário, Pierre Alexander, entre outros. Tudo à pronta entrega. Você também encontra semi-joias, folhados, correntes, pulseiras de aço inox, piercing, pulseiras em geral, com até 6 meses de garantia. A Bela Fácea está à sua disposição de segunda a sexta, das 9h às 20h, e aos sábados até às 18h. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha uma etiqueta. Juntando 10, você ganha um presente personalizado Bela Fácea. Venha nos visitar Rua Paula Ney, número 1220, centro Votorantim, em frente a Vototintas. Telefone 3243-1799. WhatsApp 997176100. Bela Fácea Cosmético.